Oi gurias, oi guris, tudo bom com vocês? Gente, comigo está tudo ótimo e hoje eu vou fazer um vídeo de recebidos pagos, né, que eu fiz da Rose Fitas, tá, é, todas de fita Sanding, tá, eu tenho aqui, tem uns aqui, gente, que eu tenho, não tenho a fitinha, mas daí eu botei a cor aqui da outra. Eu fiz compras de fita número 2, 9 e fita de número 5 também, essas aqui são algumas reposições, mas também tem algumas cores que eu não tinha, tá, e não sei se vai dar pra ver muito bem no vídeo, mas tem umas cores que são lindas, 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 maravilhosas, vamos começar, olha só, esse aqui é um azul royal, muito bonito, que eu não tinha ainda, tá, eu comprei no trio, né, que ela vende o trio, esse azul royal é a cor de número 60, vamos aproximar pra gente poder enxergar. Esse azul royal é a cor 60, muito bonito, gente, eu acho lindo, pro inverno fica legal, verão fica legal, azul royal com branco, ele combina com várias cores, gente, muito legal. Já que eu peguei esse aqui, esse aqui é um tom de cinza e ele é a cor 03, muito legal de ter também, que dá pra fazer vários laços com tema de Frozen, né, muito interessante. Aqui é um rosinha BB, mas esse tem vários tons de rosa BB, esse daqui é um rosa, é a 243, essa fita aqui, essa cor é bem legal de ter no teu ateliê aí, certo? Essa daqui é uma reposição, é um vermelho melancia, é o 257, tá, é, não dá pra ver muito bem no vídeo, eu acho, mas é um vermelho melancia, é bem diferente desse outro vermelho, ó, é um vermelho vivo mesmo, vermelho, vermelho, tá? Esse outro vermelho, vermelho, é o 40, tá, é bem diferente, ó, mas são dois tipos de vermelho, muito legal. Esse aqui é muito legal agora pro Natal, né, Natal a gente usa muito vermelho. Falando de Natal, também comprei a branca, que já tá aí a reposição, que já acabou, já estou comprando de novo, essa aqui é a 05, que é bem diferente também desse outro aqui, que é um off-white, tá, é um cremezinho, não dá pra ver muito bem no vídeo, eu acho também, mas ele é, o tom é diferente, tá? Essa branca é a 05 e essa off-white é 04, tá? Também muito legal de tutê, e essa aqui que eu amei, tô apaixonada nessa cor, a Marsala, eu já tô quase acabando, de tanto laço que eu já fiz, o 64. Olha que bonito, com off-white, vai ter um videozinho no canal com esses dois tons aqui, o 64. Tem outra cor, que eu comprei, que eu achei, é um laranja, mais ou menos, tá, é, ai, parece um laranja, gente, eu não sei dizer, eu sei que a cor é 22122, é mais ou menos parecida com isso que tá mostrando no vídeo mesmo, tá? E ela é da família dessa, dessa outra aqui, ó, mas não é igual, certo, é, é, olha que linda essa cor, esse rosa aqui é uma reposição, é um rosa nude, mais ou menos, número 24, esse rosa nude. E esse laranja lindo, maravilhoso, é um 122, 122, tá? Esse aqui também eu uso muito, dá pra tu fazer com vários, vários lacinhos, cores bem legais, tá? Temos esse daqui que sai muito, muito, é o lilás, opa, caiu. Esse lilás aqui, ó, é, 192, sai muito essa cor, gente, muito legal de tu ter no ateliê. E esse aqui também, todos eu comprei no trio, tá? Temos um, esse amarelo aqui, gente, é tipo um amarelo ouro, mas eu não sei qual é o número, não sei, porque eu comprei bastante, e eu acho que ela mandou de brinde. E eu não sei a numeração, mas é um amarelo, amarelo ouro, bem bonito também. Tem um outro tipo de amarelo, que é bem parecido com esse. Essa outra aqui, gente, é um rosa chiclete, muito legal, muito bonita a cor, o vídeo não tá mostrando direito a cor que ele é. É o 249, muito bonita essa cor, gente, pra as gurias adoram, as crianças. Outro que eu amei é o rosa pink, rosa pink esse aqui, tá? Número 31. Eles não são parecidos. Olha só, esse aqui é um rosa chiclete, o, o, a câmera não tá mostrando a cor verdadeira dele. Ele é bem cheguei esse aqui, ó. A cor, deixa eu ver, 249, eu acho que eu não tinha posto mostrar a cor, 249 do rosa chiclete. E o rosa pink é a cor 31, tá? Agora eu tenho esse daqui que é um marrom, que eu não tinha marrom ainda, e achei legal ter, número 139, tá? Esse marrom aqui é legal pra ter, pra fazer aqueles laços de grife, né? Eu achei interessante ter, comprei uns apliques de grife e achei legal ter. Outra cor que é muito bonita, que eu tenho, essa daqui eu não tinha ainda, é a cor 56, tá? É um verde Tiffany, mais ou menos, é um verde Tiffany, mais ou menos essa cor, assim, vamos ver, de ladinho aparece, tá? Esse aqui é um azul bebê, mas é um azul bebê mais escurinho, todos da Sanding, tá, gente? É número 62, é um azul mais escurinho. Eu tenho um outro tom de azul bebê, que é um pouco mais claro que esse. Eu vou comprar da próxima vez, eu vou comprar outro número, porque eu achei que fosse do que eu já tinha. Mas essas aí são algumas cores que eu comprei, tá? Muito adorei, tô muito feliz com a minha aquisição. Vão sair muitos laços lindos, maravilhosos, certo? E, gente, uma dica que eu dou pra vocês, é que se tu tem, assim, várias cores, tu pode fazer uma tabelinha pra ti, né? Tu pode pegar um pedacinho da fita, número 9, ou número 2, ou a fita, um pedaço da fita que tu quiser, e bota ali na tua folhinha de ofício, eu tô falando, mas eu ainda não fiz, mas eu vou fazer. E aí, tu vai saber todas as cores que tu tem, tu não vai te perder na hora da compra, porque às vezes essas etiquetas aqui a gente acaba perdendo. Quando vê, tu já não tem mais. Aí, eu, dessa vez eu botei um durex, mas eu vou fazer isso que eu tô falando. Faz uma listinha, um pedacinho da cor, e bota a numeração dela. Aí, tu guarda, bota numa pastinha, deixa direitinho, e aí, toda vez que tu for fazer tua reposição, tu vai ter tuas cores ali, certo? Então, é isso, gente, eu queria mostrar pra vocês as fitas, as cores, porque eu, às vezes, eu procuro muitos vídeos com cores da Sanding, que eu queria saber, né? Às vezes eu quero saber, quero comprar umas cores diferentes, e eu não acho, às vezes, os vídeos são poucos que tem mostrando cores, né? Então, eu fiz um videozinho, pra quem tiver a mesma dificuldade que eu tenho, vai tá aí ver algumas cores, são muitas, a tabela de cores deles é imensa, mas devagarinho a gente vai adquirindo, né? A gente não, nós vamos adquirir devagarinho aqui o canal, certo? Então, tá. Por hoje é só, espero que tu tenha gostado, se, por favor, se tu ainda não deu o teu joinha, deixa o joinha, o like, compartilha, te inscreve no canal, tá? Vou botar aqui embaixo, na descrição, aqui embaixo, onde tem aquela setinha, vai, tu clica na setinha, daí vai aparecer a tua descrição, tudo, as minhas redes sociais, e sobre o que eu falei. E vou botar ali embaixo também, o contato da Rose Fita, se tu quiser adquirir. Ela é muito boa, ela te atende muito bem, e ela demora um pouquinho pra responder, mas ela sempre retorna, tá? Então tá, por hoje é só, então, beijos!